Baila da Marinha 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 Americano é o corte do jaco, a linha do disfarçado na réu Glock na cinta, trajado e cheiroso, os pitbull, a brabo da favela Onde nó chega, nóis é o assunto Caralho, outra tropa para tudo, os que deixam os calicão com tesão E os alemão, claro que ficam puro Os que deixam os calicão com tesão, e os alemão sempre ficam puro Esqueça tudo, vou te dizer, quem domina essa porra é a tropa do gizão Esqueça tudo, brinquezinho, vou te dizer, quem domina essa porra é a tropa do gizão É muito ritmo, muito ritmo, fica de quarto e pina o rabo Bota a calcinha de lado, fica de quarto e pina o rabo Bota a calcinha de lado, toma piroca, toma piroca, toma piroca do seu rato Toma piroca, toma piroca, toma piroca do seu rato Fica de quarto e pina o rabo, bota a calcinha de lado Fica de quarto e pina o rabo, bota a calcinha de lado Toma piroca, toma piroca, toma piroca do seu rato Toma piroca, toma piroca, toma piroca do seu rato Olha como a gente chega dela só, como ela fica rindo a dor Quando sai da base, depois do a mais que tomou na tenda Olha como a gente chega dela só, como ela fica rindo a dor Quando sai da base, depois do a mais que tomou na tenda Ela passou, sarrou, gostou, sorriu E o tipo tá safada quer sentar no meu fuzinho Ela passou, sarrou, gostou, sorriu E o tipo tá safada quer sentar no meu fuzinho E o tipo tá safada quer sentar no meu fuzinho E o tipo tá safada quer sentar no meu fuzinho Ela quer sentar pro país, safada quer demais Sem crie contrair, na pica do contrário O que você vai tomar, frio com esse quarto vai devagar Toma sequência nessa bucetinha, da tropa dos cria O que você vai tomar, frio com esse quarto vai devagar Toma sequência nessa bucetinha, da tropa dos cria Quer sentar, caro, quer sentar, caro Te foda no oito na rua cinco Vai tomando na buceta Te foda no oito na rua cinco Vai tomando na buceta Porradeiro na minha xereca Porradeiro na tua xereca Porradeiro na minha xereca Porradeiro na minha xereca Ca tropa do bochecho Pica no cu, pica na tua buceta Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na tua xereca Ca tropa do bochecho Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na minha xereca Ca tropa do bochecho Pica no cu, pica na tua buceta Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na minha xereca Porradeiro na minha xereca Final de semana é certo De pegar esse bailão Mandei vim Empore a money pra ficar trajadão Pedi varabucana Reflexo alinhado Não posso ser traficante Mas sou estelionatário As piranha fica maluca Ca tropa do riquinho Meia tropa cheio de ouro Confunde nós com o tio patinho Elas fica maluca Queta do nosso lado Conhecido no 2V Os astros do cartão clonado Cartão, cartão, cartão clonado Cartão, cartão, cartão clonado Eu pego o isque e vou pra nova Esses caras é o mais brabo Essa é a tropa do riquinho Os cria do cartão clonado Cartão, 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 cartão clonado Tropa da linha Final de semana é certo Tropa da linha Tropa da linha Tropa da linha O poder é aqui na linha Tropa da linha Tropa da linha Olha como é que ela vem pra linha Olhou de maldade pro mano lelê Vai ganhar pica, chá de madeirada Tu sarro na glock querendo fuder O fiel rei delas O zang rei das danadas O baiano chocolate Que deixa as camas quebradas PH rei delas PH rei das danadas MCPTD Que deixa as camas quebradas Fode essa piranha Fode essa puta safada Fode essa piranha Fode essa puta safada Ele nem espera Fica, fica pra Samu Que a novinha desmaiou Ficou na favela Piquezinho 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 vì diga, viva essa filha Vem foder na linha Vem foder na linha Vem foder na linha Tu, tu fiel te pega feroz E os chocolates te come selvagem O baiano, te pega feroz E o mano, nem link te come selvagem Toca-toca, toca-toca Toca-toca com a Pesaroct Fernandinho te pega feroz e o Mano Wind te come seu pão O L.O. que fode ela do jeito sensacional É só piroca, é só piroca, é só piroca na tchacaco voltar É só piroca, é só piroca, é só piroca na tchacaco voltar O moleque da linha tá foda, o moleque da linha tá baba Me tá foda, me tá chata, me tá chata, me não deixa teu com a goada O moleque da linha tá foda, vem na vinha com a nuca de bruxa Tão tipo a peitinho, me tá chata, me dá enche da boca de lei Piraia zafada Mirim, não pode me ver que já joga pra mim Não pode ver o Mano HT que ela joga pra tropa bem gostosa Vem jogando assim, vem, vem jogando assim Ela veio pra baixada pra foder bem gostosinho Vem jogando assim, vem vem jogando assim Ela veio pra baixada pra fuder bem gostosinho Vem jogando assim, vem vem jogando assim Ela veio pra baixada pra fuder bem gostosinho Ela viu a tropa da Maria Ficou com a chota piscando Final do baile é certa Fica de quarto bebê, para e desce rebolando Tu só deu pro Sérgio Bala, que ele é o pitch do comando Tu só deu pro Renan, porque ele é o pitch do comando Tu só deu pro Mano Billy, que ele é o pitch do comando Tu só deu pro Lebois, porque ele é o pitch do comando Tu só deu pra RT Shake, que ele é o pitch do comando Foi chacoalhar minha chata na tua pirocadura Foi chacoalhar minha chata na tua pirocadura Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Tô pra ver pra torre Gostosa Tapa que é ser putona Tama botada com ódio piranha Tama botada com raiva safada Tama botada com ódio Tama botada com raiva Ela desce, 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 desce Repolando, ela desce, repolando Embasada só de beijo Tama botada com ódio piranha Toma botada com raiva safada Toma botada com raiva safada Só botadão, só botadão, só botadão Só botadão de qualidade na pepeca dessas novinhas Só botadão, só botadão, só botadão Só botadão de qualidade na pepeca dessas novinhas É só botadão, não, é só botadão, não, não, ha É só botadão, não, é só botadão, não, não, ha Toma, toma, toma botada com ódio, piranha Toma botada com raiva, safada Toma botada com ódio, oi Toma botada com raiva Hoje você vai na geração Bola de cima do... Bola de cima do humor 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 Pula de cima do amor Pula de cima do amor Cai em cima do fogo Cai em cima do fogo Dê que tu gosta de pular puta Faz o que eu tô te falando Dê que tu gosta de pular puta Faz o que eu tô te falando Pula de cima do amor Tem amor Pode escolher Pega a visão Lucas famosinho no youtube É outra parada Pega o 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 Hoje eu não vou te machucar Bota 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 Música Pega o teu guapo, puxa o teu cabelo Só cata a tua buceta, e dá joga Pega o teu guapo, puxa o teu cabelo Só cata a tua buceta, e dá joga Hey Vé Fudece É só mais do jogo Joga buceta... Música É setecentas por minuto É setecentas por minuto E o nosso bonde quer soca Soca, 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 sonca, sonca, sonca Soca, 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 sonca, sonca Soca, soca, sonca, 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 sonca Que canavara, que canavara, que canavara Que canavara, que canavara, que canavara, que canavara Hoje, hoje nesse dia é o dia da sua colega É teiga, teiga na manteiga ou não vem a nossa Hoje nesse dia é o dia da sua colega É teiga, teiga na manteiga ou não vem a nossa Tá canepique moleque WASN'T RESIDA SENTIU TEFA SENTIU TEFA SENTIU TEFA SENTIU TEFA Puta de um, puta de um Puta de um, puta de um, puta de um Tem a xereca, pro RT malvadão Puta de um, no detta guy Niga, 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 N Fica de pato 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 Ela quer os amigos da boca Ela só quer dar pra bandido Para de pato, flexona Tem maré a fuzida Fica de pato 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 O Fica de pato Esse é o DJ Renan Vou contar a histori dele Ele tem 7 mulher Ela só gosta de bandido e isso não é novidade Deu brecha ela avança mesmo, é atalpar a metade O mano tá exigente, tem que ser como ele quer Bater cabeça pra que se o que não falta é mulher O mano tá exigente, tem que ser como ele quer Bater cabeça pra que se o que não falta é mulher A Amanda senta pra ele, Bianca senta pra ele A Júlia senta pra ele, não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele É a tropa do Sérgio Bala, é a tropa do Sérgio Hoje vem com a tropa dos trezentos Hoje tu fode na marinha no ritmo do ano novo Cê tá pro DJ Renan, ano que vem cê tá de novo Cê tá para o Sérgio Bala, ano que vem cê tá de novo Cê tá para o DJ Billy, ano que vem cê tá de novo Cê tá para o Lemboy, ano que vem cê tá de novo Cê tá para o RB, ano que vem cê tá de novo A tropa da marinha é a tropa do Sérgio Bala, é a tropa do Sérgio Bala Hoje tu fode na Maria, no ritmo do ano novo Cê tá pro DJ Renan, ano que vem cê tá de novo Cê tá pro Sérgio Bala, ano que vem cê tá de novo Cê tá pro DJ Billy, ano que vem cê tá de novo Cê tá para o Lemboy, ano que vem cê tá de novo Cê tá pro RT Check, ano que vem cê tá de novo Copiou?